dia domingão aqui em boituva se o paulo vai despencar 4 km de altura aqui na queda livre show de bola o paulo vai despencar a 4 km de altura eu sou o ninja instrutor aqui na queda livre, salto e duplo, então o seu paulo vai ensaiar aqui na jubifão, beleza? Ei seu paulo, tranquilo? Vamos fazer nosso ensaio? Beleza então, opa, perdão, desculpa Quero ver ele atropelar como? Vem com a minha mulher Parabéns aí galera, show de bola Gosta bem ele que ele gosta É igual uma velha, tudo técnico Sr. Paulo, então vamos só fazer o que nós combinamos ali dentro? Vamos 5.000 metros, vai lá Vamos dar 6.000 metros em cima da mercade do caminho 6.000 metros? É, vai lá de lá fora Quantos metros vai dar? Vamos a 12.000 metros, vai continuar com 4.000 metros Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL E agora? Vai pra onde? E agora? Segura aqui Continua com o braço aberto Fica à vontade agora, tá tranquilo E aí, gostou? Beleza, beleza Aquele que vem direto é livre, né? Mas dá pra quem? Pra jaca Pra jaca, minha mulher Daqui a pouco já estamos aí Parabéns Tranquilo, tá muito bonito Aqui é meu escritório Bárbaro, hein? Beleza Beleza Ok, gostou? Muito bom, valeu a experiência Valeu a aventura Parabéns Ficou o Daniel Ok, o ninja aqui Olha só Aqui nós estamos a proporcionar essa aventura pro senhor Parabéns Valeu Feliz aniversário Vamos lá, hein? Vamos lá